Em especial, o Redmi Note 11 tem um diferencial muito interessante. No entanto, esse mesmo diferencial se tornou o vilão da bateria e está fazendo a bateria descarregar muito mais rápido. Quer saber qual é o vilão da bateria do Redmi Note 11? Então vem comigo! E aí galera, até aqui eu me chamo Darlos e é o seguinte pessoal, o vilão da bateria do Redmi Note 11 na verdade não é só uma função, são algumas funções que fazem com que a bateria descarregue muito mais rápido e eu vou te mostrar dicas aí para você economizar bateria aqui nesse aparelho. Só que antes pessoal, vou deixar aqui na descrição o link de um grupo de ofertas onde a gente publica muita coisa por lá e nesse grupo de ofertas você pode acompanhar, por exemplo, o preço do Redmi Note 11. A gente sempre publica lá as melhores ofertas, então link na descrição. Então a primeira dica para economizar bateria, para desativar o vilão de bateria do Redmi Note 11 é a seguinte, você vai até configurações, aqui você vai ter o vilão, né pessoal? Porque é o melhor recurso, é uma coisa muito boa aqui da tela do Redmi Note 11, mas que também é o vilão de bateria. Estou falando aí dos 90 Hz. Olha só, então aqui em tela, configurações de tela, você vai ter aqui taxa de atualização. Olha só, você tem aqui um smartphone com taxa de atualização de 90 Hz, mas uma coisa que muita gente não sabe é que quando está ativado os 90 Hz, consome muito mais bateria, porque o sistema vai trabalhar, vai forçar bem mais, mas a tela também vai exigir bem mais da bateria, né, para conseguir manter essa suavidade, essa rapidez da taxa de atualização. Então pessoal, isso aqui é uma dica bem interessante. É claro que se você comprou esse smartphone justamente por causa dos 90 Hz, não vai compensar tanto, né, você deixar em 60, já que foi um dos motivos que fez com que você comprasse ele. Só vale dizer que economiza sim, inclusive aqui mesmo já está dizendo, olha só, a taxa de atualização padrão economiza bateria. Só para você ver que eu não estou mentindo. A segunda dica para economizar bateria aqui no seu Redmi Note 11 é você chegando aqui nas configurações, aqui você vai até a opção de conexão e compartilhamento, e aqui você vai ter a opção de impressão. Aqui a impressão por padrão vem ativada, porque eu já desativei, tá bom? Mas já vem ativado, e o que você vai fazer? Você desativa, porque fazendo isso o sistema não vai ficar procurando serviços de impressoras desnecessariamente. A não ser que você utilize esse recurso, se não utiliza no caso, né, deixe desativado. A terceira dica é relacionada à tela do aparelho. Como aqui temos uma tela Super AMOLED, quando você ativa aqui em tela o modo escuro, você vai estar economizando bateria, porque as partes que estão escuras estão realmente com os pixels desligados, tá bom? Então, com essa função ativa, né, com esse modo escuro ativo, vai economizar muita bateria. Então, muita gente utiliza esse recurso para economizar bateria, então é bom que você teste aí e volte aqui no vídeo e comenta. Rapaz, aquele modo escuro realmente economiza bateria. É muito importante o comentário de vocês. A quarta dica pessoal fica aqui em configuração também. Tem aqui a opção de tela sempre ativa e tela de bloqueio. Nessa opção, você tem um recurso chamado tela sempre ativa. Por padrão, ela vem desativada. Só que muita gente ativa, né, porque é bem bacana mesmo esse recurso. Você tem aqui vários templates de relógio para você deixar aí como tela sempre ativa. Deixa eu aqui até aplicar um aqui só para você ver como é que funciona. Na tela bloqueada, né, com a tela bloqueada, quando você quer ver alguma informação, né, vai aparecer aqui. Quando chega a notificação, aparece também a tela sempre ativa. Ou então, quando ela está desligada aqui, no caso assim, você dá um toque, ele vai te mostrar, né, aqui esse tema e com algumas informações, como por exemplo, de bateria e notificação. Então, essa função é bem bacana. No entanto, né, consome um pouco de bateria. Se você gosta porque gosta desse recurso, deixa ativado, meu amigo. Deixa ativado. A gente compra mesmo para utilizar esses recursos tudo, né. Mas se você quer economizar um pouco de bateria e não se importa com esses recursos aqui, com essa função, você pode desativar que isso vai economizar um pouco de bateria. A última dica para economizar bateria fica aqui em configuração. Aí você vai procurar por essa opção aqui de localização. Aqui em localização, você vai até a opção de busca por Wi-Fi e Bluetooth. Essa opção aqui você vai desativar, porque por padrão, com essas opções ativas, o sistema vai ficar procurando rede Wi-Fi e Bluetooth, mesmo com as opções aqui desativadas. Então, fazendo isso, você vai economizar bateria. Então, essas foram as dicas para você economizar bateria no Redmi Note 11. Vale lembrar que se você ainda não comprou o seu Redmi Note 11, tá vendo esse vídeo aqui só por curiosidade, meu amigo, perde tempo não. O link de compra tá na descrição, direto de uma loja muito confiável, que é a Amazon Brasil. E, no mais, eu vou ficando por aqui. Não esquece de me seguir no Instagram, que tá aqui na tela. E também deixar o like, desinscrever e ativar o sininho, que isso é muito importante. Na hora que sair um vídeo novo de Redmi Note 11, você será notificado. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.